E aí menina, se liga no movimento que cê forra sou turbinado E essa é nossa, é pra tocar em todos os paredões Joga lá pra cima, que? Se liga no movimento que as novinhas tão fazendo Morena, loirinha, ruivinha, descendo Se liga no movimento que as novinhas tão fazendo Se liga no movimento que as novinhas tão fazendo E quando eu mandar, elas vão me obedecendo E quando eu mandar, prepara menina, vai Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Prepara aí novinha, que é o ritmo do momento Se forra sou turbinado Respeita, respeita que aqui a pegada é diferente, vai Se liga no movimento que as novinhas tão fazendo Se liga no movimento que as novinhas tão fazendo Quando eu mandar, elas vão me obedecendo Quando eu mandar, prepara menina, vai Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Se liga aí novinha, que é o ritmo do momento Olha, Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Rabeta, subindo, avança, descendo Se liga aí novinha, que é o ritmo do momento Essa é nossa composição do meu parceiro Caio Vieira É pra tocar em todos os paredores Meu parceiro Breno Lopes Estoura aí na Branca de Neve, velho Vendo nós E vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum, dum, ah, ah Vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, ah Tu tá pedindo Que se prepara, vou lançar, preste atenção E pra parar Cê que aguenta E do olhar desse que cara até o chão E desce devagarinho, morena, vai E desce, rebola, gostoso Vim, vindo, te olhando, eu te pego em cheio Se começarem dançando contigo É taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso Vim, vindo, te olhando, eu te pego em cheio Se começarem dançando contigo É taca, 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 taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar E vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum, dum, ah, ah Vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum Chama no sol e o caião, vai E vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, 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 dum, 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 ah, ah Vai, malanga E tá louca, tô brincando com o bumbum E assim, tu, 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 tá pedindo E se prepara, vou dançar E se prepara, vou dançar, preste atenção Não vou mais parar E se prepara, vou dançar E brinca com o bumbum Menina Em nome de Eli Vem, pra te marcar Agora meu parceiro Leneu Vasquez Joga pra cima Em nome de Eul, Leiro, rei do relógio Eita, que aqui é Pegar ali pra frente, velho Meu parceiro Lucas Azevedo O homem que comoda As festas de Manaus Joga pra cima Estarei de novo Presta atenção que aqui a pegada é diferente Jogar pra cima Em nome de Elvis, o tatuador, bora meu parceiro Elvis Esse é o recorrentado Esse menino, meu senhor E movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, eu vou clicar e vou nascendo de uma vez, de uma vez E esse dia chiclete na sua mente vai ficar Senta, 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 fica devagar Tu não precisa exagerar, nem muito menos se empolgar Vai sentar, sentar, senta devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, senta devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, senta devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar Isso menino, vem devagarzinho Rebola, rebola, que você possa A pegada que você respeita O envolvimento diferente Eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, eu vou clicar e vou nascendo de uma vez, de uma vez E esse dia chiclete na sua mente vai ficar Senta, 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 senta Senta devagar, tu vai sentar, tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Senta devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar Rebola, menina Olha minha amiga Sara Patrícia Rebola gostoso, menina Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só assédio noite e dia No meio da montaria Doutorzinho estourou Tô arrumado com as dopes do meu lado Bem maisinho afamado Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparinho querido A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só assédio noite e dia No meio da montaria Doutorzinho estourou Tô arrumado com as dopes do meu lado Bem maisinho afamado Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Eu disse, eu disse, alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Agora meu parceiro, Alassi Gomes Em nome de estação, showbá Em nome de estação, espelhos Se forró, são turbinada Respeita as caras Alô pra mim, chegou o doutorzinho Com meu carro rebaixado Com meu carro rebaixado O som do porta mal ouvindo Forró dovinado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a rodada rumo E chamem ela pra curtir Ela aceitou o convite A gente pôr cair na barra Mas a rapada de uísque Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo O coração é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo O coração é vagabundo Vagabundo Entrei na rua Nela com meu carro rebaixado O som do porta mal ouvindo Forró dovinado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a rodada rumo E chamem ela pra curtir Ela aceitou o convite A gente pôr cair na barra Mas a rapada de uísque Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo O coração é vagabundo 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 Em nome de Cris e Alanche Pegada que você respeita Cê põe o santo vinado Volta pra rodar no paredão Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava De um avenido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento tem mente Que existe bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o avenido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o avenido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o avenido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o avenido carinhoso é mais difícil de esquecer Bora, Netão, finalmente Neto, estilo de barbeira, clube da tesoura Essa eu recomendo, pai Bora, Johnny Lima, bora, Cláudio Meu parceiro, Neno Guate Bora, Chico Costa Abraçou, meus velhos E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá E cada um pedinho assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore Contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra cá Te levar pra cá Fica tão pertinho assim da sua boca e não poder Ei, alá, mas se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar embaixo de uma árvore E não dar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Né, menina, menina, menina Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Meu nome de Jonas da Construção E Jonas Contabilidade Meu parceiro Jonas Filho Tamo junto, meu velho Você é porrozão turbinado Tá pegado aqui Você respeita Aqui tem pressão, velho Em nome de Toro Barbearia Meu parceiro Alexandre Se ligue aí que essa não pode faltar no meu CD Vem assim, ó Eu vou fazer uma banda Só pra tocar amor Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar amor Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor O Jorge do Inávio é a banda Que não vou cor Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Tome, porra, 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 tome, porra A guitarra fazendo galagatum O meu bassista só fazendo som, som, som O samboneiro fazendo piripipipi O baterista fazendo dum-dum-dum A guitarista fazendo galagatum E o meu bassista vê no suigão, no suigão Num-nu-nu-nu-nu-nu Num-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu Pra mim só besta sim Num-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu-nu Se não for assim é ruim Eu vou fazer uma banda Só uma nota boa Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor O chão de turma e da terra Banda que não vou fora Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor E canta o maçarrão melhor Enquanto o maçarrão melhor O sanfoneiro fazendo pirimiri O baterista fazendo du-du-du-du A guitarrinha fazendo galagadu O meu baixista só fazendo du-du-du-du O sanfoneiro fazendo pirimiri O baterista fazendo du-du-du-du-du A guitarrinha fazendo galagadu O meu baixista só fazendo du-du-du-du-du-du Pra mim só presta assim Du-du-du-du-du-du-du-du-du Eu não sou nenhum bom O meu sanfoneiro O nome dele é Caio Respeita que aqui a pegada é diferente Eu vou zoar e beber Colocar uma banca Levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois paragadá Parará, parará E depois paragadá Parará, parará Parará Hoje tem parará Vou fazer um movimento No meu apartamento Entrou, gostou, não volta, mãe Já preparei Abasteci a geladeira Depois da meia-noite O moinho não vai ser bom E mais o prédio a balançar Quando a galera agitar E a cachaça subir Fazer zoom zoom Não tem hora pra capa Pra botar só tudo lá E todo mundo aqui vai Vai ficar du Todo mundo no ar Eu vou zoar e beber Colocar uma mão Levar a mulherada lá pro meu avê E é pra gente beber E depois para a gada 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 Hoje tem parra Vou fazer um movimento No meu apartamento Vento, gostou, não volta mais Já preparei Abasteci a geladeira Depois da meia-noite O swing vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera agitar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra acabar A montação do ar E todo mundo aqui vai Vai ficar no... Todo mundo... Eu vou suar e beber Colocar uma mão Levar a mulherada lá pro meu avê E é pra gente beber E depois para a gada Parará, parará, e depois Parará, parará E depois Parará, parará Hoje chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito me invade, amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde? Cheio do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar, prometo te dar amor Eternamente quero te falar Que eu já me defini Com você, você feliz É com você que vou me ver nessa paixão Tô completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu estou penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 e no salinho E toda a quarta tem boteca no sorriso Chote do virado tá fazendo sós Boa lá, véi Meu parceiro Silvio Neto Tamo junto Vem assim Hoje chorei no meu mar A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito me invade, amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde? E chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar, prometo te dar amor Eternamente Quero te falar que eu já me defini Com você, você é feliz É com você que vou me ver nessa paixão Tô completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 e no salinho E vou me ver nessa paixão Tô completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu não penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 meu amor Bora meu parceiro Cunda Em nome de Cunda Adesivos Esse é moral demais Minha amiga Paula Em nome de Pemberão Você forró, só combinado Respeta que aqui a pegada é diferente, homem . . . . Legenda Adriana Zanotto